Primeiramente eu quero vir aqui dar explicação do que aconteceu hoje na imprensa, acho que não foi todo mundo, só duas pessoas que colocaram uma coisa que não foi legal, por isso eu vim aqui dar explicação, principalmente para a minha torcida, acho que eu devo dar explicação porque eu sou um líder do grupo, então, quero deixar bem claro que o que aconteceu não foi, que eu não estou focado, que eu não estou querendo nada, foi motivo de segurança, porque eu tinha um jogo contra a fome, numa cidade um pouco longe, Carnauba dos Dantas, a comissão, o dirigente sabia que eu realmente ia para esse jogo, faz mais de 15 dias antes de assinar o contrato com a ABC, expliquei a situação porque é um evento, do outro jogador que foi criado aqui do ABC, por isso que eu falei que eu ia, porque é importante eu ir, e a direção me liberou, quero deixar bem claro, porque um cidadão botou, acho que foi até no Twitter, mas um amigo meu me mandou, me mandando essa mensagem, o que estava acontecendo, eu não sabia, hoje a tarde quando acordei, e vi explicar o que ele colocou na internet, não tem nada a ver, não tem nada de clima pesado, não tem nada, liguei para o meu dirigente, quando eu estava na BR, que eu não ia chegar a tempo ao meu treinamento, e ele entendeu, porque não é uma viagem perto, quando depois do jogo eu estava um pouco cansado, e eu preferi, pela minha segurança, vim um pouco mais de madrugada, mais de quase 3 horas, mas não ando sozinho na BR, sempre tem outros carros, tendo trânsito, e por isso que eu vim aqui, dar a explicação à minha torcida, porque a torcida é o mais importante, essas pessoas que falam coisas para botar a torcida contra mim, mas todo mundo sabe o meu caráter, o meu respeito que eu tenho pelo clube, por isso que eu quero deixar bem claro o que aconteceu, foi só um tempo que não deu tempo de chegar no clube, mas eu estou treinando hoje, pedi desculpa à comissão, aos jogadores, não tem nada de clima pesado, foi só questão de segurança.